Clarence Seedorf é do Los Angeles Galax, pelo menos por hora. O holandês elegeu o clube americano para manter a forma física até anunciar seu futuro. Coincidência ou não, o Galax é uma das equipes que está na briga pelo jogador. Enquanto isso, o Botafogo aguarda a definição de Seedorf, que deve sair até segunda-feira. Rafael Bosio, essa situação mostra que Seedorf está mais longe de um acerto com o Botafogo? Bom, amigos do Lancet, o Botafogo tem um grande adversário na disputa para ter o Seedorf, que é o Los Angeles Galax. O Seedorf está treinando lá, o time do Becker, e o Botafogo segue a princípio, a diretoria segue aguardando essa resposta final. Realmente não contava-se com isso, e é uma disputa grande porque o Botafogo já dava meio que como certo essa chegada do jogador. Então vai esperar até segunda-feira que a empresária deu esse prazo dele. Então vai ser mais uns dias de apreensão para saber se vai contar com Seedorf ou não. Então há um indício de que ele vai jogar lá sim, mas ainda tem que esperar um pouquinho essa resposta final.